Um dia a mais Mil palavras sem dizer Tudo apenas um olhar Meu silêncio e você Tá difícil explicar Um dia a mais A solidão doendo Um dia a mais E eu aqui sofrendo Não precisa se esconder Ficou claro até demais Já não sou o que te dá prazer Nem vontade de sonhar Um dia a mais Se o amor foi embora Eu sinto que não fui capaz De abrir o seu mundo e fazer Você voltar atrás Se pra você tanto faz Adeus nunca mais Adeus, adeus, adeus Adeus nunca mais Um dia a mais E só eu te querendo Um dia a mais Perdido é muito tempo Mil palavras sem dizer Tudo apenas um olhar Meu silêncio e você Tá difícil explicar Um dia a mais Um dia a mais A solidão doendo Um dia a mais E eu aqui sofrendo Não precisa se esconder Não precisa se esconder Ficou claro até demais Já não sou o que te dá prazer Nem vontade de sonhar Um dia a mais Se o amor foi embora Eu sinto que não fui capaz De abrir o seu mundo e fazer Você voltar atrás Se pra você tanto faz Adeus nunca mais Adeus, adeus nunca mais Adeus, adeus, adeus Até nunca mais Adeus, adeus, adeus nunca mais Até nunca mais Legenda Adriana Zanotto